Bom dia, seguidoras da Sunny Machado, tudo bem? Prazer, eu sou a Angel e vim mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui na loja. Simplesmente peças incríveis. Gente, olha isso. É difícil escolher um só, tá? É impossível querer um só. É aquele modelinho que você literalmente vai querer um de cara. Ai, meninas, eu voltei. Não consegui resistir e vou mostrar pra vocês. Olha esse metalizado que chegou. Esse é no dourado. Agora, pra passar final de ano, tá um metalizado, uma cor bem sutil.